E agora todo mundo vai dançar E agora todo mundo vai dançar A galera lá no Morro, só o goleiro e tal Tá querendo balançar A torcida do Corinthians do Flamengo tá também Tá querendo balançar O Morro que não desce, o chanjado é o pé Tá querendo balançar A Bahia do Batuque, da Manteca e Coisital Tá querendo balançar Brasileiro que me dá raça O bagote é o canto da massa Tá flagrando até bananeira É João, é José, é Ferreira Mas ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Aí! Requebra de lá, requebra de cá Tá querendo balançar Olho daqui, o outro olho lá Tá querendo balançar Na palma da mão, o corpo vem cá Tá querendo balançar Blá, 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 blá Tá querendo balançar small part tescadão E a cama Go E a cama Go E a cama Go Lobe, lobe, lobe Joe E a cama Go Lobe, lobe, lobe Joe E agora todo mundo vai dançar 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 Um, dois, três, um, dois A galera lá no Morro, o Salgueiro, o Viticó Tá querendo balançar A torcida de folhida do planeta também Tá querendo balançar E o novo Roberto, o Xochaco é o quê? Tá querendo balançar A Bahia do Batista, o da Manteiga, o Hospital Tá querendo balançar Brasileiro, o da Raça O bagório é o canto da massa Tá andando até balaneira É João, é José, é Pereira Mas quem me reconhece como grande cidadão É cidadão, cidadão, cidadão Eu quero atingir o ar Eu quero atingir o ar Eu quero atingir o ar Tá querendo balançar Olho aqui, outro colar Tá querendo balançar Tapa lma da mão, o povo vem cá Tá querendo balançar Yaga mamão Love, love, love Cho, Cho Yaga mamão Love, love, love Cho, Cho Yaga mamão Love, love, love Cho, Cho Música Love, muito amor Muito amor